E já que você entrou nesse quesito maternidade, né? Desde muito nova você queria ser mãe? Ou foi uma coisa que aconteceu sem planejamento algum? Eu acho que toda mulher sonha, né? Toda mulher sonha. Nem toda também. A maioria, né? A maioria das mulheres... O Bernardo, foi planejado, desejado, tudo direitinho? Assim, não foi planejado, mas eu desejava muito aquilo, né? Eu não planejei, vai ser agora. Aconteceu e eu fiquei muito feliz. Eu tinha muita vontade. E tinha vontade que o meu primeiro filho fosse um menino mesmo. E com o Tetê, né? Também, da mesma forma. A gente não planejou, mas aconteceu. E foi muito desejado. Você tava de quantos meses quando você descobriu? Nossa, é lindo. Eu tava com, acho que, oito semanas. Tipo isso. Já são três meses. Dois meses. Não, tava com o mês. Três meses, velho. Quatro, oito, duas. Duas semanas. Um mês, né? Eu tava com um mês. Oito semanas. Eita, mas vocês não sabem contar. Né, não? Quatro, oito, dois meses. É, não. Uma semana. Valeu, meu Deus do céu. Oito semanas são dois meses. Gente, é por isso que me tiraram da faculdade. Um mês, tem quatro semanas. Um mês, quatro semanas. Se são oito... Pronto, eu tava com seis semanas. Seis. Um mês e meio. Um mês e meio. Não, eu tava achando que tava menstruada, né? Eu tava sangrando. Entendeu? Eu tava sangrando porque eu tava com um problema, né? No útero e, enfim. Não, minha amiga... Eu tenho uma amiga lá em Brasília, a Rayane. Ela assiste aqui o podcast. Ela descobriu que ela estava grávida com seis meses e ela menstruou todos os meses. E tomou um remédio pra emagrecer todos os meses. Toda vez que eu vejo isso... Foi pra Disney e andou em todos os brinquedos. E o filho dela é maravilhoso. Então, meu amor, eu quero dizer. Você que tá em casa, que tá menstruada, você pode tá grávida. É tipo isso. Não, compre o teste. Compre o teste. Você tá grávida. É. Nossa, Maria. Aqui, eu ficava com medo quando eu vi alguém contando... Deus, eu quero ser essa mulher que está grávida. Quando eu vi alguém contando essas histórias, eu falava... Ai, meu Deus. Ah, pronto. Tem a do Dio também. A história do Dio. Mas é muito bom. É muito bom. Eu tenho o Dio, né? Aí tem a história do Dio também. Que nasce com o Diozinho na mão. Com o Diozinho na mão. Eu prometi, né? Na época... Eu disse, meu Deus, olha, o senhor vai me curar. Eu tenho certeza. E eu nunca vou colocar um Dio. Nem que eu tenha um menino todo ano. Mas eu nunca vou colocar um Dio. E eu não coloco. Eu não tomo nada. Não uso nenhum método de contraceptor. É na fé do pai do senhor. Eu amém. E quando você contou pra ele... Então, eu ia fazer a lipo, mas agora... Não, ele ficou em choque. Porque ele já queria o Dio, né? Eu mandei uma mensagem. Ele queria muito. Ele queria muito. Tinha esse sonho, né? De ter... E eu preocupada demais. Porque como eu estava com um problema no útero. A médica me deixou muito claro, né? Pode perder, né? Não, que diminuía as chances, né? De eu ter o bebê por conta da lesão no útero. E eu, meu Deus do céu, imagina. Como é que eu vou dizer especial? Um homem novo e tudo. E querendo ser pai. Jesus, o senhor não pode deixar eu frustrada desse jeito, não. E aí aconteceu. Como que você ia falar, né? Oi, amor. Então, eu fui fazer uma lipo. Aí, da lipo, eu quase morri. Aí, de repente, veio... Eu tô grávida. Tô grávida. Tô grávida. Feliz. Ah, tá. Calma, que eu posso beber se você perder esse neném. É um crigo e muita expectativa. É. Feliz dia de hoje. Foi tipo isso. Te amo. É. Feliz dia de hoje. Foi tipo isso. E você contou tudo pra ele. Não, eu não contei nada aos meus amigos, né? Inclusive, teve um amigo que mandou áudio pra mim. Me esculha, bando, porque eu não contei. Porque era de risco, né? Nem minha mãe e minha sogra sabiam. A gente tinha combinado de contar a todo mundo depois que eu terminasse de tomar uma medicação que eu tinha que tomar todo dia durante três meses. Os três primeiros meses. Ah, eu fiquei quinze dias deitada, repouso absoluto. Eu lembro que você ficou total deitada. Eu só levantava pra ir ao banheiro e nada mais. Eu tinha... Não, eu fui super obediente. Mas TT nasceu aí, linda, eu era obediente. Nossa, ela é linda. É linda a cara do pai. E ela é... Não, mas ela aqui. Ela tem isso aqui do pai. A expressão do olhar dela, né? É. Foda o olho, né, velho? Já tá quase? É muito marcante. Um ano e oito meses. Vou mostrar pra você. É bebê assim. É bebê. É bebê. Fiz a festa de um ano com pouco tempo. Mulher, é porque eu fujo da internet. É porque a internet me macetou mesmo. Foi? Me deixou no fundo do poço. Então, tipo, eu não acompanho essa grande fofoca. Eu não... Ah, tem muitas páginas que são silenciadas. Porque... Eu, tipo... Se não maltrato mesmo. Hoje em dia, eu tento entrar, postar o meu trabalho, conversar com as pessoas que me seguem, que me amam. Aham. E evito ver, assim, por conta de saúde mental mesmo. Ela tá ficando loirinha agora. Ela tá muito loira e os olhos claros. A foto olhar pra frente, porque é muito igual o pai, que é o olho puxadinho. O olho e a personalidade é de quem? Eu acho que puxa mais a raça do pai, viu? Ah! Tá vendo? Ela não é linda, Gabi? Mais. Muito! É uma boneca! Essa dela de um ano foi, inclusive, de Barbie, não foi? Foi de Barbie. Só que você é mais branquinha, né? Ele é bronzeado de braia. Ela é branquinha, né? Parece o olho. É muito japa. Ela é bem japa. Tá vendo que ele é japinha? Mas ela também é. Mamã, a minha, a minha, a minha, ela fala... A minha, o quê? A minha, a minha, ela fala inglês, mulher. Não, seu filho é sua cara. É. Um minuto de silêncio. Nossa, ela é muito linda mesmo. É uma boneca. Ela é muito fruta. E aqui era um aninho agora, que ela já tá grandona, tá dando até a caixinha. Olha os dentes, meu Deus do céu. Ai, eu quero, meu Deus do céu. Tá vendo ela rindo? O joio do pai. Trezentos dentes na boca dessa menina tem. E já tá falando igual você? E como que é pra você vir, tipo, viajar e deixar ela lá? Geralmente a gente traz. E também o Bernardo, né? É, geralmente a gente traz. Bernardo nem sempre, porque tá em aula, né? Ela, como é pequenininha ainda, vem todo mundo. Vem babá, vem tete. Aí, dessa vez, eles ficaram em Minas, pra ele ficar mais tempo com a família também. Eles são de Nova Serrana. Eu não conheço. Pertinho de BH. Ah, lá pra cima. Ah, mas o Ceará não... Não, meu marido é minero. Meu marido é minero. E essas... Olha aqui, Gabi. Pelo amor de Deus, que essas... As covinhas... As covinhas... Não mudaram. Como eu não quero arrumar o outro como bichinha? Ai, deu tanta mordida na bochecha. Melhor coisa da vida, né? Aí ela faz... Aí faz o biquíno, tem quem aguenta. Vai, me fala que eu tô... É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Quando você viu a carinha dela, qual foi a sensação? Afi Maria, tipo assim, um misto de sentimentos, gratidão, né? Tipo assim, ai, um presente de Deus real, né? Você teve alguma complicação no pós, assim, depois foi tranquilo? Eu tive, tipo, depressão pós-star. Blue, não sei o que, né? Isso. Blue Eve. Tipo assim, triste toda hora. Baby Blue. Baby Blue. Blue Eve é o nome da neném. Gente, do nada eu tava... Não é a filha da Beyoncé. Chorando. E ela não é neném, não. Já tá adolescente. Ai, Léo, o que foi, amor, que tu já tá chorando? Os vídeos eu não sei. Não tem como explicar o que é. Eu ficava muito triste sem ter motivo, porque você só tem motivo pra celebrar. Pra se alegrar, pra ficar feliz, né? Mas eu chorava do nada. Como eu tenho uma rotina muito frenética de trabalho, eu ficava me sentindo impotente, que eu não saía de casa. Tinha que ficar ali dependendo de todo mundo. Ai, quero me levantar, vou tomar banho, fazer xixi. Sabe? Aí eu fiquei meio que nessa... Porque foi cesárea, né? Foi cesárea. Essa situação aí. Foi cesárea. O do Bernardo foi como? Também cesárea. Eu quero ter cesárea. Eu sei da importância do parto. Eu até tentei ainda ter normal, mas ela não encaixou. Tentei, ela já veio toda absoluta, toda resolvida. Eu marquei o parto dela pra dia 26 de outubro. Ela nasceu dia 13. Ela escolheu. Eu não tinha nem comprado a roupa de ir pra maternidade. Deu a fila da mãe. Pois, Bernardo também do mesmo jeito, né? Eu agendei o parto, fiz tudo bem certinho. E é isso. Gente, isso é individual de cada uma. Beleza. Ai, eu tive um porto perfeito, maravilhoso, natural. Tem gente que acha que foi horrível. Tem mulher que prefere não sentir dor. Cada uma tem uma experiência, né? É, eu acho que eu já sofri demais na vida com dores, assim. Tem que passar ali pela dor. E que eu não quero... Eu sei da importância do parto normal, tanto pra mãe quanto pra criança. Mas eu já botei na minha cabeça, eu já optei que eu quero... É, eu pensei, assim, por um momento. Mas aí quando a médica disse, Thais, ela não encaixou assim. Não, então tá ótimo. Pois já, vamos agendar. Não, e eu ficava pensando. Ai, meu Deus. Se eu botar força, cagar, sai menino, sai bosta, sai tudo. Eu ficava pensando, amiga, é isso. Imagina a bosta zonando. Mas sabe o que eu gosto? Boiando dentro da banheira. Tem isso? É? Eu amo sentir o cocôzinho saindo. Pra mim, uma das melhores sensações do mundo. Vamos levar com o menino nascendo. Eu penso que talvez é meio gostoso na frente. Com o menino nascendo, e o marido da pessoa ali puxando, e a pessoa chorando, e o espelho balançando. E o leite pingando. É muita coisa, é tudo misturado. E como é que foi a amamentação com a TT? Eu vou pedir pro amigo dela me maquiar. Isso foi, eu tive que contratar um consultor de amamentação, do I, eu demais, entendeu? Ficava meio que pedrado, foi bem. E do Bernardo foi diferente? Do Bernardo foi diferente. Você já era uma vaca leiteira? Com ela também, mas ficava, eu tive que estimular muito, sabe? E passou muito tempo, né? Mas é sofrimento que você viveu também, né? Dentro de casa, com esse homem. Deve ser por causa do Instagram. Não, lembro que às vezes eu tava amamentando o Bernardo, e eu tava tão estressada. Se sentia secar. Não, passava pra ele. Ele tomava o leite, na hora que ele tomava o leite, ele ficava agitado da forma como eu ficava. Você acredita? É muito real isso. O momento da amamentação é sublime. Você tem que esquecer o mundo. Fica tranquilinha. Você e seu filho esquece tudo, entendeu? E dizem que mama 24 horas se deixar, né? Dela mama mesmo, viu? Quem mama mais, menino ou menina? Eu acho que TT mamou mais. TT é a filha Maria. Não tem o que fazer. Era no inoto. Eu disse, não, TT, pelo amor de Deus, eu acabei de dar o peito. Gente, eu não faço mais outra coisa na minha vida, a não ser dar o peito. Pelo amor de Deus, o peito do meu marido não tem mais um pedaço. É só a menina, direto, toda hora. E quem escolheu esse nome lindo? Maria Tereza. Quando você anunciou, eu falei, meu Deus. Pois é, o nome da minha avó era Terezinha. De Tereza? Não, Terezinha. Não, era Terezinha mesmo. Aí, a mãe dele é Maria. Maria Zélia. Aí eu, ah, então vamos misturar, vamos botar Maria e Tereza. Zélia é lindo. Eu também não ia botar o nome do menino, diz Zélia. Porque ela já ia nascer. Porque ela já ia nascer a avó. Não vai ser o nome da minha filha? Ela já ia nascer a avó dela. Você sabe como vai ser o nome? Como vai ser? Anahuá. O que significa? É indígena. É? Árvore grande. Porque foi uma experiência muito louca que eu passei. Não conheço. No árvore? É. Não, na árvore. Não. Louca. Não, mas eu quero o anahuá. E todo mundo tá falando pra eu não... Eu nunca ouvi isso. Depois das anahuá, pode ser menino ou menina. Anahuá. É. Não, eu acho que menina. Não, pode ser menino. Isso que é? O nome que é a gênero, é isso? O nome indígena. É o nome indígena, é que significa árvore grande. Não, tipo assim, pode ser um nome pra homem, como também pra mulher. É. Oi, anahuá. É, anahuá. Ô, anahuá, vem aqui. Anahuá. Anahuá. A anahuá vem aqui. Aí vai chamar de quê? A anahuazinha? Não, então. Anau. Faz esse corte pra quando a criança estiver grande. É, a gente... Então, aí eu não tô querendo mais botar o nome, porque todo mundo fica... Anau. Vai ser anahu? Não, 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 não. Anahuá. Anahuá. É, já vai ser babado. Ó, Iuna. Pode ser menina. Então, eu anotei o que eu quero. Eu conheço uma pessoa com o nome. A minha terra é Iuna. Ah, é? Ah, tem vários nomes. Quando eu era pequena, que assim, eu sempre mudei de meninos, mas os nomes eram... Aurora, eu gosto de Aurora. Ah, para que vai ser Aurora o meu. Pedro. Aurora é lindo. Pedro, Maria, Aurora. Aurora é uma de uma cidade que eu já morei. Mas o Pedro Scooby colocou, aí muita gente colocou. É lindo. Aí chama de Tonha. Ei, Tonha, né? Dona Tonha, Toninha. É. Para de estragar o nome. Porque no interior, todo mundo é Tonhinha. Francisca é chica. Celina é bonita. Celina é linda. Nome de rico. Serena também. E se ela for visitar... Helena, eu gosto de Serena. Mas eu acho que todo mundo é Helena agora. É, todo mundo é Helena e Valentina. E homem, Caetano, Antônio e Heitor. Antônio é minha sobrinha. Ele é lindo. Se não fosse menina, Tetê, ia ser Javi. Javi é bonito. É. A gente fez até uma música no dia da revelação, né? Eu toda ansiosa. Ai, meu Deus, para que seja menina. Não, mas se for menina. Não, mas eu quero tanto menina. Não, Deus, mas se for menina também, eu vou ficar muito feliz. Mas manda uma menina. Eu queria muito uma mulher. Até nisso ele... Imagina. Quando eu vi aquela fumaça rosa, eu... Yeah! Dá para ver que você é uma pessoa muito família, né? É, eu sou família. O que a família significa, assim, para você na sua vida? A base de tudo. Família é a base de tudo. Eu já experimentei, assim, de várias situações. E nada faz a gente sentir aquele aconchego, aquele carinho, né? Família é incomparável. Família é a base de tudo.